O PROCON de Minas Gerais preparou uma série de recomendações para auxiliar o consumidor que pretende aproveitar as promoções durante a Black Friday, mas não quer cair em armadilhas como muitas que a gente conhece por aí. Confira. Simultaneamente, as publicidades que estão sendo feitas pelo comércio em função da Black Friday começam a chegar nos órgãos de defesa do consumidor reclamações relacionadas a ofertas enganosas, problemas com a entrega de produtos ou com preços, além de golpes, outras práticas que caracterizam infrações aos direitos do consumidor e até mesmo crimes. Por esse motivo, o PROCON de Minas Gerais, órgão do Ministério Público, preparou um guia com uma série de recomendações para orientar e auxiliar o consumidor que pensa em aproveitar a temporada de promoções na Black Friday, mas não deseja cair em armadilhas. As orientações são do promotor de justiça e coordenador do PROCON de Minas Gerais, Glauber Tatajiba. Cuidado com as compras por impulso. Pense se realmente você precisa daquele produto ou serviço. Atenção com o endividamento. Monitore o preço ou produto que pretende adquirir e anote os valores encontrados e as respectivas lojas. Desconfie de preços muito abaixo da média de mercado. Isso pode ser sinal de golpe ou de produtos de má qualidade. Atenção para divergências de preço na hora de seleção do produto e durante o processo de pagamento. Verifique se no preço total do produto consta de forma camuflada algum valor referente à garantia estendida ou seguro. Isso é venda casada e é proibido. No caso de parcelamento de preço, verifique se o valor é o mesmo da promoção anunciada. Às vezes a promoção realmente é boa se o pagamento for à vista. Confira também o preço de frete. Às vezes a oferta parece boa, mas com o valor do frete não compensa a compra. Busque informações sobre a reputação do fornecedor na internet, em redes sociais, com amigos e familiares. Entre no site da loja pelo endereço oficial e não por links que aparecem em redes sociais, aplicativos de mensagens, SMS, WhatsApp, e-mail, etc. Guarde todos os documentos referentes à sua compra. E em compras online, caso não conheça bem a reputação do fornecedor, evite fazer depósitos diretos em contas bancárias, transferências e PIX. O coordenador do PROCON fala também quais os passos para o consumidor reclamar caso tenha tido problemas com a compra. O prazo para reclamar de vício aparente ou de fácil constatação é de 30 dias para produtos não duráveis ou 90 dias para produtos duráveis. Por isso, se comprou um produto que não será utilizado imediatamente, retire da embalagem e teste o seu funcionamento. No caso de descumprimento da oferta ou atraso na entrega, o consumidor pode optar por exigir o serviço ou produto adquirido de acordo com o ofertado ou a entrega de outro igual, com abatimento ou acréscimo no preço, ou ainda o cancelamento com a devolução do que já foi pago. Caso o consumidor queira reclamar, primeiro reclame com o fornecedor por escrito, carta com AR, e-mail ou aplicativo de mensagem. Com a reclamação, encaminhe todos os documentos sobre o ocorrido, guarde, cópia de tudo. Caso a empresa não responda ou a resposta seja negativa, verifique se ela está cadastrada na plataforma consumidor.gov e registre a sua reclamação. Caso a empresa não esteja cadastrada ou se o problema não for resolvido na plataforma, formalize a reclamação no PROCON ou no Jusado Especial da sua comarca. É aqui em Paracatu, PROCON, fica a rua Rio Grande do Sul, número 969. Os telefones de lá são 3672-2296 ou 3672-3008. Já o Juizado Especial fica na sala 211, segundo andar, no Fórum Martinho Campos, na Avenida Olegário Maciel. O telefone para contato é o 3671-1761-107 e 108.